Chegou agora, rola a iniciativa então. O Bárbaro é aquele cara que muita gente gosta, né? Machadada, grito, sai em fúria, batendo em todo mundo. Existe aquele estereotipo do Bárbaro burro e muito forte, mas bem burro. E hoje a gente resolveu aqui, vamos trazer alguns novos poderes do Bárbaro, tá bom? Que saiu agora na Dragão Brasil 198 para Tormenta 20, para você poder montar aquele seu Bárbaro aí um pouquinho diferente. É muito vigor, muita força, normalmente é no físico a coisa. E é aqui a gente vai trazer alguns poderes que aumentam um pouco mais essa capacidade. O Bárbaro normalmente é aquela classe escolhida por quem quer descer a machadada em todo mundo e perguntar depois. Mas ele é muito mais do que isso. Dá para fazer personagens com outros roleplays e totalmente diferente. Não precisa ser o estereotipo. Ele existe uma cultura por trás dos Bárbaros, muito ligada à natureza principalmente. Parte de totens, de animais, eles podem estar conectados. Mas hoje a gente vai falar daquele Bárbaro estilo mesmo Conan. O cara que está lá para tomar porrada e bater em todo mundo que está no campo de batalha. E a gente trouxe aí alguns poderes que vão ajudar ele a aguentar um pouquinho mais essa vida aí que não é muito fácil. Mas coloca aí nos comentários. Você já jogou de Bárbaro? Você fez diferente dessa ideia de bate primeiro e pergunta depois? Qual foi sua ideia? Coloca aqui para a gente bater aquele papo legal e ter uma ideia. E se você gostar do vídeo, deixa aquele like que ajuda bastante a gente. Lembrando que esses poderes ainda não são oficiais, tá bom? Eles saem na revista para que a gente possa avaliar eles e ver se eles vão modificar alguma coisa ou não. Eles provavelmente pegam os feedbacks aí e alteram. Provavelmente saindo num suplemento futuro, se tornando oficial. Então caso você for usar, consulte seu mestre antes. Combine com ele e aí você usa na mesa. Beleza? Vamos lá. O Bárbaro normalmente é machadado e gritaria para todo lado. Então aqui tem alguns poderes que é do brado. Ou seja, o grito dele. O grito de guerra, por assim dizer. Então o primeiro é o brado assustador. Você gasta uma ação de movimento e você pode gastar pontos de mana até a sua constituição. Ou seja, vamos dar um exemplo. Você tem constituição 4, que é bem provável. Você pode gastar até 4 pontos de mana nesse movimento. E aí o que vai ocorrer? Contra um inimigo, alcance curto. Um inimigo apenas, tá bom? Você vai dar 1 de 6 de dano psíquico por ponto de mana que você gastar. Ou seja, no nosso exemplo você poderia dar 4 de 6 de dano nesse adversário. Então imagina um Bárbaro lutando com um Nobre usando palavras afiadas. Daria um gritando e o outro xingando de modo mais chique. E um dando dano no outro por isso. Seria mais ou menos uma batalha de gritaria ali entre eles. Mas ele pode causar dano. O inimigo tem direito a um teste de fortitude para reduzir a metade isso daí. E você precisa ter o pré-requisito brado assustador. Lembrando que é uma característica de medo. Então se você tiver alguma criatura que é imune a medo, ele pode se salvar aí desse poder. Beleza? E o brado assustador, lembrando que ele faz parte do livro. Ele está no livro da Tormenta e jogo do ano. Ele já é um poder que pode ser utilizado. O próximo é brado amplo. Não bardo, né? O que ele faz? Ele aumenta o seu brado assustador e assombroso para alcance médio. Então a partir de agora você consegue dar dano num adversário médio e utilizar a força do seu brado assustador até alcance médio. O pré-requisito é que você tenha brado assustador. Brado revigorante. Você vai receber pontos de vida temporário. Bom, você não vai curar ninguém. Mas você ainda pode dar dano no seu adversário e ao mesmo tempo ganhar alguns pontos de vida temporário. Para o bárbaro isso é bastante útil. E como que ele funciona? Quando você utilizar o brado assustador ou o brado assombroso em fúria, você vai receber pontos de vida temporários. E quanto você recebe? Metade do seu nível de bárbaro mais a sua força. Então se você for de nível 6 de bárbaro, você recebe 3 pontos de vida temporário. Vamos dizer que você tenha 5 de força. Então você receberia um total de 8 pontos de vida temporário. Aí você precisa ver qual o seu nível e quantos pontos de vida. Quais são os pré-requisitos? Alma de bronze e brado assustador. Brado vitorioso. Quando você acerta um crítico ou leva um inimigo a 0 pontos de vida, ele permite que você use o brado assustador ou o brado vitorioso na mesma rodada. Como se fosse uma ação livre, tá bom? Você tem uma ação a mais, por assim dizer, para utilizar um desses dois poderes. Não pode fazer qualquer outra coisa. O pré-requisito é brado assustador e sangue dos inimigos. Então veja que isso aí permitiria que você derrubasse um e pelo menos já pudesse dar dano em outro. Bom, já usando, por exemplo, o brado assombroso, seria mais ou menos quando o Hulk derrota alguém e ele grita e os inimigos ficam meio assustados. Na verdade, ali eles assustam, né? No filme. Seria uma parte de medo. Mas você poderia fazer isso aí de dar um dano psíquico, tá bom? Nessa hora, quando você vê que o inimigo fica um pouco com medo, ele toma um dano psíquico junto aí que pode fazer diferença. Além disso, dá para você combinar. Desde um que você acaba ganhando pontos de vida temporária e ainda por cima você dá dano. Então, e isso utilizando uma ação de movimento. No caso desse último que eu falei, ainda te dá uma ação bônus, por assim dizer. Então, os brados aí deram uma boa melhoria. Você vai aí com a sua voz poder fazer estrago ou mesmo até recuperar pontos de vida. Achei que ficou válido para ter um bárbaro que dá um pouquinho mais de medo na galera. Mas fica aí que não acabou ainda. Vou trazer mais alguns poderes. O que eu venho trazer para você aqui, que é o clube de membros que a gente tem aqui no canal. Se você for um zumbi de cemitério, você tem acesso aos vídeos antecipadamente do que os vídeos que entram no ar. Então, se você quiser dar um apoio para o canal e ainda receber os vídeos antes, faça aí um apoio aí no Seja... Fúria Rodopiante. Quando você estiver em fúria, você soma o multiplicador de crítico na sua defesa. É, isso mesmo que você ouviu. Seu machado que é vezes 4, passa a dar mais 4 de defesa. Se ele tiver qualquer outra coisa que aumente o poderio dele de crítico, vai subir a sua defesa. Na minha opinião, um pouquinho estranho. Porque assim, eu não entendo como o multiplicador de crítico poderia melhorar a sua defesa, tá? E outra, em Tormenta, você aumentar a defesa em 4 em determinados níveis já começa a não fazer muita diferença. Níveis mais elevados. Então é um poder que talvez serviria logo no início da sua carreira, mas ele perderia a força com o passar do tempo. Porque também você não consegue aumentar muito o crítico da sua arma, independente de melhorias e coisas desse tipo. Você não vai ter uma arma que dê um crítico vezes 10, por exemplo, para subir sua defesa em 10. Mas como eu falei, pode ajudar no início da sua carreira, que é importante, e pode ajudar contra inimigos mais fracos. Instinto Feral. Permite que você use os seus bônus de Instinto Selvagem em cavalgar e adestramento. Pré-requisito que você tenha Instinto Selvagem. Instinto Furioso. Permite que você soma os seus bônus de fúria no seu Instinto Selvagem quando você estiver em fúria. O pré-requisito é que você tenha Instinto Selvagem e que seja de 15º nível de Bárbaro. Instinto Indomável. Permite que você some força indomável a todas as perícias que tenha Instinto Selvagem. Os pré-requisitos. Que você tenha força indomável e que seja de 10º nível de Bárbaro. Instinto Sábio. Permite que você some seu bônus de Instinto Selvagem em cura e misticismo. O pré-requisito, novamente, Instinto Selvagem. Instinto Robusto. Permite que você some o seu bônus de Instinto Selvagem em atletismo e intimidação. Pré-requisito, Instinto Selvagem também. Sem piedade. Ele permite que você tenha, você ganha, na verdade, um bônus de mais 2 nos ataques e danos contra criaturas vulneráveis aos seus ataques. E essas criaturas têm uma penalidade de 2 em qualquer teste de resistência que eles tenham que fazer contra qualquer coisa que você use. Tá bom? Então, por exemplo, lá o Brado Assustador seria uma opção. O que ocorre, tá bom, pessoal? O que eles procuraram fazer? Tornar o Instinto Selvagem mais efetivo. Que funcionasse melhor. Que ele pudesse ser usado conforme você também seguisse as características do seu personagem. Então, o tipo do Bárbaro que você tem, você vai pegar um deles. Todos eles, eu acho que num mesmo personagem, talvez não funcione. Acho que você gastaria muitos poderes pra fazer o Instinto Selvagem melhorar perícias que talvez não façam sentido pro seu personagem. Você tem que avaliar isso pra ver se compensa ou não você pegar cada um deles. Mas com isso ele deu uma melhorada no Instinto Selvagem, tornou ele um pouquinho mais útil com isso, valendo um pouquinho mais a pena você pegar. O Sem Piedade mostra apenas aquela força contra inimigos que você já realmente teria uma vantagem. Isso aí ajuda você também. O Fúria Rodopiante, eu não entendi muito bem. Pra falar bem a verdade, eu não vejo ligação. Uma coisa do bônus da arma com o multiplicador da arma de crítico com aumentar a defesa. Você tá rodando com a arma, por isso que eu aumento sua defesa? Talvez ser um pouquinho melhor trabalhado, um modo de melhorar a defesa dele de alguma outra maneira. Talvez seja interessante trabalhar de alguma outra maneira. Não vi ligação, pra falar bem a verdade. Essa pelo menos foi a minha análise aí dos poderes. O parte dos brados eu achei interessante, deixa eles um pouquinho mais útil e além de tudo faz com que você possa ter um roleplay. Então é um poder que funciona no combate, que é importante em Tormenta 20, mas ao mesmo tempo permite roleplays por parte dos jogadores que gostam mais dessa parte. Então eu achei que a parte dos brados eu achei interessante, do extinto deu uma melhoradinha. O sem piedade é apenas um a mais de quanto ele é forte em combate, principalmente quanto inimigos vulneráveis. E apenas o Rodopiante aí que eu não vi muita ligação. Essa pelo menos foi a minha opinião, tá bom? Bom, se vocês tiverem opiniões diferentes, coloca aí nos comentários, fala como você poderia usar esse poder de uma maneira diferente. De repente eu não enxerguei algo que você tenha enxergado. Então fica à vontade pra pôr aqui nos comentários. Se inscreve no canal, aciona o sininho se você ainda não faz parte. Vem fazer parte aqui da nossa legião de mortos-vivos. Espero que tenham gostado. Até a próxima. E que rolem os dados! Se inscrevam! Se inscrevam! Se inscrevam! Se inscrevam! Se inscrevam! Tchau, tchau.